Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante E isso é vaquejada, corregou, é importante Balanço com o alto vaqueiro, chegou o autor e o juiz, o maço protetor Essa é a vida que eu dou, valor, trabalho perfeito Botou pra dizer, não vem pra brincar, mas faz acontecer E o juiz foi quem viu valer Na banhada preta, nós não pode vacilar Promete pro patrão que eu ia pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de um vaqueiro Não vou e na disputa, nós não pode vacilar Promete pro patrão que eu ia pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de um vaqueiro Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante E isso é vaquejada, corregou, é importante Balanço com o alto vaqueiro, chegou o autor e o juiz, o maço protetor Essa é a vida que eu dou, valor, trabalho perfeito Botou pra dizer, não vem pra brincar, mas faz acontecer E o juiz foi quem viu valer Na banhada preta, nós não pode vacilar Promete pro patrão que eu ia pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de um vaqueiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de um vaqueiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de um vaqueiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de um vaqueiro Entre os CDs Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Deucio tem sentimento Diferente de tudo, viu? Vem assim, ó Gosto quando cê me olha, quando eu puxo teu cabelo Tu quer de frente e de costa, apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica num dilema de Pra quem ficar dando show, se o teu senti viciou E voltou pra casa, cheia de sintomas de O, 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 o Cheia de sintomas de Foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas se quero um dilema de Oh, pra que ficar dando chão? Se outro jeito viciou E voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficar dando chão? Se outro jeito viciou E voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, 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 oh E cheia de sintomas de Uô, 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 uô E é o Teuzinho, bate continência pro novinho E cheia disso e toma de prazer Teuzinho Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Ah, nem sei o que dizer Como é que eu vou ficar Sem carinho E logo agora que eu te amo demais E você vem pedir pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o seu caminho Uô, 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 uô Diz pra mim o que é que está acontecendo E você tá feliz, mas eu estou sofrendo Onde plantei flores, só colhi espinhos E tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Olha que tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei É tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou ficar Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Estou sofrendo E tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Olha que tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim Tão longe de você Estou sofrendo Não, amor, não, não vá Sem me dar uma chance de tentar Te fazer mais feliz Do que qualquer pessoa possa estar Não, amor, não, não vá Sem me dar uma chance de tentar Te fazer mais feliz Do que qualquer pessoa possa estar E tá tudo bem, tá tudo normal Não, amor, não vá Sem me dar uma chance de tentar Capaz de dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar Eu tô sozinho Entre os cedês Entre os cedês O moral de Salvador Bahia Teusinho tem sentimento Quem me nega ver eu te amo Tá se afogando em aguas de bar Tá lá em uma mesa de lata Decorando as falas Pra se desculpar Quer desfalar os palavrões Todos vão embora O que se for da nossa história Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria hoje força Pra tá bem na foto E o que o amor não dá em cor E agora Eu tô bebendo É porque a minha boca quer E não porque meu olho chora Na saudade que eu tinha Cada gente já bateu as voltas E tá na sua cola Tipo no parforço Ainda vai piorar Vai ter outros bolas Amores em ovos Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar Cê vai precisar Quero desfalar os palavrões Vai embora Os que se for da nossa história Nunca mais a gente volta Mas nessas voltas Viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria hoje força Pra tá bem na foto Viu que o amor não dá em cor E agora Eu tô bebendo É porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha Da gente já bateu as voltas E tá na sua cola Tipo no parforço Ainda vai piorar Vai ter outros pós Amores em ovos Te desejo sorte Cê vai precisar Cê vai precisar E é o teuzinho Bate fonte E deixa pro meu fio Cê vai precisar Teuzinho A gente se conheceu Pouco tempo Mas a gente já está falando Em casa mesmo Tô correndo risco sério De viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nosso Antônio e Eva O meu e Julieta E meia tantas guerras Mas quando se vale a pena O amor supera Não sou anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso É o possível Pra eu viver Iê, 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 iê Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar Às vezes pra te responder Cê sabe que eu vou Eu vou Eu vou Pego minhas coisas E vou Ficar pra sempre Sempre com você Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou te responder Cê sabe porquê Eu simplesmente Eu vou Eu vou Eu vou Eu largo tudo E vou Ficar pra sempre Sempre com você A gente se conheceu Pouco tempo Mas a gente já está falando Em casa mesmo Tô correndo risco sério De viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nosso Antônio e Eva Homem e Julieta E meia tantas guerras Mas quando se vale a pena O amor Supera Eu sou O anjo da guarda Mas eu vou Te proteger Se você é um e um milhão Se você é um e um milhão Hoje eu Pra eu Me ver Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Eu vou Pensar duas vezes Pra te responder Cê sabe que eu vou Eu vou Eu vou Eu pego as coisas Vou Ficar pra sempre Sempre com você Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Vou te responder Cê sabe porquê Eu simplesmente vou Eu vou Eu vou Eu largo tudo E vou Ficar pra sempre Sempre com você Teuzinho tem sentiment Pra tocar no coração Viu E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou Te prender Mas não O erro não tá em você E é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro E parte dessa culpa é dela Que limpou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou Te prender Mas não O erro não tá em você E é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro E parte dessa culpa é dela Que limpou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E parte dessa culpa é dela Que limpou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você me faz Não querer pensar em outra pessoa Seu jeito frio Consegue aquecer minha cama toda Porque desde a primeira vez Nem sabe bem que tu me fez Foi gostoso E de verdade E você por prazer ou por amor Foi me doando por inteiro E você só metade Minha ficante Nem ficante Não era só minha Ela tinha outro amor Agora o peito tá doendo Eu tô calado Mas tô vendo E nunca foi amor Porque você me deixou Porque me deixou Porque me deixou Porque me deixou Oh Porque desde a primeira vez Nem sabe bem que tu me fez Foi gostoso E de verdade E você por prazer ou por amor Foi me doando por inteiro E você só metade Minha ficante Tem ficante Não era só minha Ela tinha outro amor Agora o peito tá doendo Eu tô calado Mas tô vendo E nunca foi amor Minha ficante Minha ficante Tem ficante Não era só minha Ela tinha outro amor Agora o peito tá doendo Eu tô calado Mas tô vendo E nunca foi amor Por que você me deixou Porque você me deixou Porque me deixou Oh, por que você me deixou? Por que você me deixou? Senhor Deus, Senhor, decente-me Avisa que nós não atualizou, viu? E você não tem o direito de me ousar assim Sem noção, jurou amor pelada em cima de mim Passou sua boca e minha boca e depois tirou Me amarrou na sua e depois soltou E quando eu me apeguei, você desapegou Quando o meu beijo viciou Meu corpo acostumou E o coração jurou que era nós dois Você se foi Se foi Quando o meu beijo viciou Meu corpo acostumou E o coração jurou que era nós dois Você se foi Se foi E você não tem o direito de me ousar assim Sem noção Sem noção Se foi Se foi Se foi Quando o meu beijo viciou Meu corpo acostumou E o coração jurou que era nós dois Você se foi Se foi Se foi E é o Teuzinho Bate, ponte, imensa, Bruno Se foi E é o Teuzinho Entre os CDs Entre os CDs Desculpa Mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão E ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca Se obriga a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consegui A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente E nem sente sempre errar como não Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava serir Alô, Christian Bell A culpa é sempre de uma espiga A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente E nem sente sempre errar como não A culpa é sempre de uma espiga A culpa é sempre de uma espiga De uma espiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente E nem sente sempre errar como não Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava serir E é o Teuzinho Bate, bante, imensa, Bruno Que eu deixava serir Teuzinho Teuzinho tem sentimento Pra tocar no paredão Seresta do Luvinho, viu? Escute aí, ó Eu briguei Estava fora de mim De tanto que te expulsei Mas como eu vou deixar você? Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora? Eu juro que eu pago pra saber Meu Deus Meu Deus Eu mandei Meu amor Embora Amor 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 Por onde você anda nessa hora? Amor Eu juro que eu pago pra saber Eu juro que eu pago pra saber Eu juro que eu pago pra saber Meu Deus Eu mandei a flor ver embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor Meu amor 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 Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Deuzinho 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 Tu amo por dois e sofreu em dobro Mas você não merece sofrer de novo E vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Eu posso ser cobaia desse beijai que não é meu Só pra fazer raiva mostra a preciez que ele perdeu Vê se não volta, não volta pra ele Coloca alguém no coração, ele no lugar dele Eu posso ser cobaia desse beijai que não é meu Só pra fazer raiva mostra a preciez que ele perdeu E é o Teuzinho que bate fonte nesse abro novinho Teuzinho Teuzinho tem sentimento pra roxar gostoso, viu? Te entreguei minha vida Confiei, deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Porque Achei assim Mentir pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama Quando chega da rua Quando chega da rua eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Eu vejo a mentira estampada em sua cara Achei assim Mentir pra mim Me prometeu no céu Me prometeu no céu Dizendo que me ama E aí Quando chega da rua eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E aí E é o teuzinho Bate continência pro meu vinho Alô Christian Bell É pra roxar gostoso Em nome da ambos marcas Avisa que o noivão atualizou Te entrei de minha vida Confio e deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão Mais uma vez que eu vi a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Porque Por que Achei assim Mentir pra mim Me prometeu no céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E por que agir assim? Mente pra mim Me prometer no céu Dizendo que me ama E aí? E quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Endrel Cedes Endrel Cedes O moral de Salvador Bahia Deusinho tem sentiment E daí se ela salvou meu contato com Maria? Ela se amarra nesse love proibido Sai escondida pra poder ficar comigo Eu sei que é errado Mas eu gosto disso Do jeito que ela me pede, me devolve Qualquer probleminha na cama, nós resolve Se ele estressa, eu relaxo Se ele enche o saco, eu encho de love E daí se ela salvou meu contato como Mariana? Mas ela me chama de amor na cama Me chama de amor na cama E quando eu liguei E quando eu ligue ela Ela tá com ele é só Alô Mariana Mas ela me chama de amor na cama Me chama de amor na cama Alô meu parceiro Alô meu parceiro, Tailã, Pony Capo Pedro Leno Um abração pra toda a galera da torre Deusinho tem sentiment Do jeito que ela me pede, me devolve Qualquer probleminha na cama, nós resolve Se ele estressa, eu relaxo Se ele estressa, eu relaxo Se ele enche o saco, eu encho de love E daí se ela salvou meu contato como Mariana? Mas ela me chama de amor na cama Me chama de amor na cama E quando eu liguei ela Tá com ele é só Alô Mariana Mas ela me chama de amor na cama Me chama de amor na cama E daí se ela salvou meu contato como Mariana? Mas ela me chama de amor na cama Me chama, me chama de amor na cama E quando eu liguei Ela tá com ele é só Alô Mariana Mas ela me chama de amor na cama Me chama de amor na cama E sente a pressão E bota pra tocar no paredão